A partir de agora pra vocês, a próxima sexta-feira de manhã, de vasolina, ainda chega na Rios! Chega boa hora, o show vai começar, quando chega a Rios a soldação, tomada de pão, com a sua presença, quando a porta vai parar, quando ela chega o som de ontem, com a sua presença, quando ela chega o som de topo, com a sua presença, quando ela chega o sol, com a sua presença, quando ela chega o aço, com a sua presença, quando a paixa vai te encantar! A promola a senhora vai indicar, arrepia a Rios a senhora. Música o is na Essa povo de praia, que você sabe, que eu não tenho, pode me encantar. É Cheira Rios, que você está realmente a melhor, beleza? É que eu sei que é o maior gestado pela terra. É Cheira Rios. Rio de Mar, São Paulo. 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 Rio de Mar, São Paulo.